Cara, você percebeu que a embalagem de Natucor mudou? Você percebeu que agora a nova fórmula de Natucor é vegana? E eu tenho certeza que você quer saber se ainda é compatível com o cabelo de Enes, se mudou alguma coisa? Eu sei! Então, ó, assiste esse vídeo até o final. Solta a vinheta e aproveita ela pra se inscrever no canal. Fala comigo, sua top! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Eu sou a Paula Letícia. Se você já me conhece, deixa aquele like. Se você ainda não me conhece, cara, se inscreve nesse canal e ativa as notificações. Pois é, gata, a Natucor está de cara nova. Olha a nova embalagem. Que coisa mais linda, gente. Ela ficou branquinha, ó. Essa aqui era a caixa grande antes e depois, né? E tinha a caixinha pequena também na Natucor. Que, ó, essa aqui. E agora é assim. E é lógico que eu testei a Natucor e vem contando tudo pra ti nesse vídeo. Vamos começar com a embalagem que está de cara nova. E eu estou amando essa embalagem. Eu acho que ela tem tudo a ver com a natureza. Tem tudo a ver com o Natucor. E quero falar pra vocês, olha só. Olha que lindo que agora tem aqui na embalagem aqui atrás, ó. Vem escrito assim. Compatível com químicas. Inclusive, N. Quer dizer, incluindo N. E isso foi uma sugestão que eu fiz, tá? Lá no Conecta em Beleza. Eu falei, não, tem que colocar ali. Incluindo N. Porque a galera, né? Quando vê assim, compatível com todas as químicas. Que não entende, sempre acha que não é compatível com N. Quando está dizendo lá, compatível com todas as químicas. Então, eu acho crucial, sabe? Ter essa informação que é compatível com N. E eles estão de parabéns. Porque agora vem na embalagem isso. Dizendo que é compatível com N. Pra você se sentir mais segura. Vem também escrita aqui. Ideal para fios fragilizados e sensíveis. E ótimo para um banho de brilho. Já aqui na frente, gente. Muita gente me perguntou. Porque veio escrita assim agora. Tintura suave. Sem chumbo. Sem amônia. Sem água oxigenada. Quer dizer que a Natucor tinha isso? Não, gente. A Natucor não tinha isso. Tô aqui com a embalagem antiga. E aqui, ela já diz, ó. Sem amônia e sem água oxigenada. Aqui já vem dizendo isso na embalagem antiga. Eles apenas colocaram aqui, ó. Bem pá. Né? Pra as pessoas terem certeza. Porque ainda tem muita lorota por aí. De que o quê? Enê e Natucor tem chumbo. Que é mentira. Então, é por isso que agora tá assim, ó. Bem estampado. Dando bem na cara. Assim, pá. Né? Pra todo mundo ver que não tem chumbo. Até porque se tivesse chumbo, não estaria no mercado, que é totalmente proibido pela Anvisa. Eu tava com alguns fios brancos, né? Então, eu tava super ansiosa pra testar a Natucor. E eu quero dizer pra você, gata, que Natucor é natural, né? Natucor. Quer compatível com o Enê, mas também é uma tintura. Então, você precisa dar a pausa de 15 dias. Se você tá usando uma química, incluindo o Enê, você dá a pausa aí de 15 dias pra aplicar a Natucor. E depois, mais 15 dias pra aplicar o Enê, tá bom? Por quê, gata? Por quê? Porque assim dá tempo do seu cabelo se recuperar da química que você fez. Mas, mesmo sendo uma tintura suave, ainda é uma química, tá bom? Então, tem que sim fazer a manutenção depois. Agora, vamos lá, que eu vou testar com você agora, passo a passo, a nova Natucor. Gente, separei aí meu kit. O meu kit contém a Natucor, né? Tem um kit da Natucor. Tem um potinho, uma colher de plástico e também água potável. É só isso que você vai precisar pra poder fazer a cobertura dos teus fios, conforme promete a Natucor. O que eu fiz foi abrir a embalagem, pegar todos os itens e adicionar aí no meu potinho. Gente, Natucor continua igualzinho, a mesma maneira de tá utilizando. Transfira aí o pozinho pra um potinho e depois acrescente três medidas desse potinho de água potável. Mistura bem, joga aí o último item, que é o fixador. Mistura mais um pouquinho e aí a gente já pode ir pra aplicação. Gente, a fórmula, assim, olhando, tá muito, muito parecida com a antiga. Ainda é em gel, ainda é fácil de tá aplicando e também tem uma ótima pigmentação. Já dá pra ver aí. A facilidade de aplicar é incrível, apliquei super rápido. Mas, amiga, tem que ter paciência, aplicar aí na raiz, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Eu gosto de massagear porque eu gosto de pintar bem a raiz. Mas você também pode fazer com um pincel aí e deixar aí dois centímetros de distância da raiz pra você se sentir mais segura, porque é assim que se aplica a tintura, tá? Eu sou louca, gosto mesmo de pintar e pigmentar bem a raiz, porque eu não gosto de ficar retucando toda hora o meu cabelo. A aplicação está feita, vamos deixar aí 30 a 40 minutos. Vai depender de como tá a situação do teu cabelo. Então, se teu cabelo tá com muito cabelo branco, você pode deixar aí no máximo 40 minutos, tá? Agora, se não tá tão branco assim, deixa só 30 minutos mesmo que já está ótimo. Depois é só lavar e pronto. O resultado, gente, da Natuco é muito bom. Eu gostei bastante, tá? Cobriu bastante aí os meus fios. Ainda tem uns rebeldes aqui sem causa que estão branquinhos, tá? Mas é porque eu deveria ter usado duas Natuco, porque meu cabelo agora tá mais cheio, né? Então, eu precisava ter usado duas Natuco, eu não usei. E aí, algum dos cabelinhos brancos não foi coberto totalmente. Mas, na próxima aplicação, eu vou tomar cuidado com isso. Eu vou usar dois potinhos e sei que vai cobrir, porque eu tinha muito cabelo branco aqui na frente. E agora só tem alguns, ó. Tá vendo? E eu tinha muito, muito. Menina, tava infestada de cabelo branco. Muito cabelo branco. Muito. Tô ficando velha, não tem jeito. Eu gostei muito do resultado da Natuco. Ela tá bem parecida com o que era. Parece que não mudou nada, tá, gente? Só que agora a fórmula é vegana. Então, mudou sim, mas aí é os nossos olhinhos, né? Não dá pra notar. Tá mesmo ali a mudança na fórmula, mas o resultado e a qualidade continuam igual. Eu prefiro tá aplicando o Natuco como banho de brilho. Inclusive, já ensinei aqui no canal. Porque é tintura e tintura geralmente sempre dá uma leve ressecada. A Natuco dá uma bem levinha sim, mas dá uma ressecada. Então, é por isso que você tem que dar um intervalo aí de 15 dias pra você poder tratar o seu cabelo. Lembrando que esse ressecamento, esse leve ressecamento é comum em tinturas, tá bom? Isso é hiper comum. Isso não quer dizer que a tintura estragou o seu cabelo. Não, gata. É que você fez um procedimento químico e aí é normal, tá? Você perdeu um pouquinho de água quando você usa qualquer coisa que pigmente o cabelo. Isso é normal. Baja você hidratar, usar bons produtos. Sugiro você tá usando Novex Super Babuzão que, ó, é muito hidratante. Eu amo que o cabelo volta a assustar como é que estava antes. Perfeito e maravilhoso. Com todos os frios aí cobertos e você poderosa. Eu super aprovei o Natuco e espero que vocês também usem e gostem. Me comenta aqui embaixo se você já usou, se você gostou, tá bom? E se você usar, não esquece de voltar aqui e dar o teu feedback, porque afinal é pra isso que eu tô aqui. Um super beijo. Não esquece de compartilhar esse vídeo no WhatsApp, lá no Facebook com alguma amiga pra ajudar aqui essa pessoa. Até a próxima. Tchau. Fui. Mas eu volto, hein? Ai, meu Deus, agora eu tô cabeluda. Se você quiser saber mais sobre esse cabelo, entra no meu Instagram, arroba pauleticiotop, que eu já contei, tá bom? Beijo. Fui. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti